Legendas por Sônia Ruberti Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna nessa segunda-feira, início de semana, do nosso amado Evangelho. Sempre lembrando, pílula noturna, nosso espaço, nosso pinga-fogo do mundo moderno. E a gente conversar sobre as suas dúvidas com muito carinho. Meus amigos, quem não sabe ainda, porque tem gente sempre nova chegando, eu sou o Ricardo, Ricardo Melo. Vocês podem encontrar, inclusive, mais informações sobre como mandar a sua pergunta para a gente no nosso site. Visita ele, você vai amar, institutonamastê.com.br. Bem, hoje nós temos duas perguntas interessantíssimas, como sempre. A primeira delas fala sobre fibromialgia. Em respeito a nossa companheirinha querida, ela nem pediu anonimato, mas eu vou fazer. Ela vai saber com certeza de quem que eu estou falando, né? Mas ela fala que ela tem constantes dores ligados à fibromialgia e que por mais que ela se esforce, ora é difícil, que as pessoas não entendem, às vezes acham que é frescura quando ela fala que está com dor. E ela pede ajuda nesse sentido, né? Para tentar se libertar desse processo. Bem, eu fico muito à vontade, gente, para falar, né? Sobre a questão das enfermidades, em especial a fibromialgia, porque eu tive muitas pessoas queridas ao meu coração, próximas mesmo, que passaram pelo desafio da fibromialgia. Pessoalmente, no tratamento espiritual, no qual eu faço parte, eu presenciei literalmente dezenas de casos aqui no exterior de pessoas com fibromialgia que melhoraram, graças a Deus. Então, um ponto comum que a gente precisa entender é o seguinte, toda doença, seja ela qual for, ela tem um componente emocional que quer chamar a nossa atenção. A gente fala carinhosamente que toda dor tem outro nome, né? Então, assim, a dor na coluna pode ter um outro nome, preocupação, não é? Uma dor, por exemplo, na nossa capacidade respiratória, alguma sinusite, pode ter um outro nome, falta de autoaceitação e por aí afora. A linguagem corporal, que é uma ciência muito respeitada hoje em dia, e muito avançada, mostra que cada parte do corpo corresponde a uma parte das emoções humanas que precisa ser trabalhada. Então, não adianta trabalhar o corpo de maneira isolada. Pois bem, dito isso, voltando, né, a fibromialgia, a fibromialgia é a enfermidade das pessoas perfeccionistas, pessoas que se cobram demais e cobram demais de outras pessoas também. Então, o que acontece? Todas as pessoas que eu conheci com fibromialgia, não vi uma exceção, são pessoas, claro, com um coração maravilhoso, generoso, mas são muito exigentes. E esse excesso, meus amigos, de exigência, seja autoexigência, não se permitindo falhar, ou exigência com o outro, não permitindo que o outro fale, cria um nível de cobrança muito pesado para o ser, que não combina com a leveza que nós devemos construir na evolução espiritual. Então, é claro que para que a fibromialgia seja tratada, querida, você que mandou a pergunta, além, naturalmente, dos analgésicos, né, que se fazem necessários, e do tratamento material, né, que vem de várias maneiras, é importante sim cuidar do espírito. É importante sim uma psicoterapia para você colocar para fora essas exigências externas com os outros ou consigo mesma. é importante o auto-amor, o autoconhecimento, o auto-perdão de muitas coisas que, eventualmente, você se cobre e que precisa se perdoar, porque, senão, o corpo vai continuar vindo contra si próprio. E é exatamente isso que a gente não quer. Então, é uma lição profunda, né, meus amigos? Para todos nós, independente da sua enfermidade, lembre-se, sua dor tem outro nome. Descubra qual é o outro nome da sua dor, porque isso vai te esclarecer muita coisa. Bem, a segunda pergunta diz respeito à doação de órgãos. É um tema sempre recorrente. Já tem, mais ou menos, uns seis meses que eu falei dele a última vez aqui. Não acredito, tem muita gente nova na pílula, né, que vale a pena falar de novo. A pergunta é clássica. É lícito doar os órgãos ou não? Se a gente doa os órgãos, ele vai fazer falta, né, no perispírito de alguém na hora que ele acorda no mundo espiritual? Como que isso se dá? Gente, a doação de órgãos é o último ato de amor que nós podemos ter em vida. Curiosamente, quando deixamos de ter vida física. Alguém que doa seus órgãos verdadeiramente, se importando com quem vai receber, cresce demais aos olhos de Deus. E é lógico que se a pessoa faz isso com amor e afetividade, vai faltar nada. Pelo contrário, as histórias que eu conheço e que nos chegam através de médiums extraordinários, como Chico Xavier, Divaldo Franco, é de que pessoas que doaram seus órgãos físicos na Terra, tiveram essa doação autorizada, os familiares doaram seus órgãos, e essas pessoas fizeram isso com amor e carinho, no mundo espiritual, elas só receberam benevolências. A oração de gratidão dos familiares e daquelas pessoas que receberam seus órgãos são alívios verdadeiros para o mundo espiritual. Até porque nunca é demais lembrar, gente, que o corpo físico não determina o corpo espiritual. É o corpo espiritual que determina o corpo físico, não é verdade? Então, se nós estamos leves na nossa alma e, obviamente, desapegados do corpo, a ponto de falar, aproveita o que pode aproveitar, não tem como, no mundo espiritual, você não estar bem. Na eventualidade de não estar bem, o problema não seria porque se tirou efetivamente um órgão, mas sim pelo desequilíbrio certamente alimentado enquanto encarnado, do apego, da falta de lucidez na sua maneira de viver. Tá bom? Agora, é lógico que os familiares que se sentem desconfortáveis com essa prática, que acham, tem muita gente que tem medo, ah, mas tem tráfico de órgão, não, ah, mas vão desligar os aparelhos antes. Aí é uma questão de ordem social, não é? É uma questão de ordem cultural e social. Claro que todo mundo tem o direito de ter e vela pelo bem-estar de quem tanto ama, ainda mais nesses instantes finais da vida. Mas se você sabe, né, que o seu parente está sendo muito bem cuidado em alguma instituição séria, é declarada a morte cerebral, que é um momento, claro, de dor para nós que ficamos na Terra, mas que é irreversível porque há a morte do tronco encefálico, então é impossível pelas leis biológicas o retorno à vida corporal. É natural que a partir daí, que é o momento, né, que os médicos convidam a doação, que a pessoa reflita com muito carinho, que ela ore, que ela consulte sua intimidade, que procure relembrar as conversas que teve, né, com o agora quase desencarnado, mas que mostrem qual era o caminho que esse ser gostaria que fosse dado aos órgãos, né, que naturalmente deram vida ao seu corpo físico. Pessoalmente sou doador de órgãos, minha família toda é doadora de órgãos, eu espero que até o último suspiro, se for possível, doar algo a alguém que seja doado com muito carinho, tá bom? Então é isso, gente, luz e paz ao seu coração, ótimo início de semana, estamos aguardando vocês, hein? Nosso congresso online, faltam só seis dias, você não vai querer perder, não é possível? Só seis dias para a gente encerrar as inscrições, mais de 15 palestras, são 15 palestras disponíveis para você, quatro palestras de bônus, 12 meses extras, gente, quer dizer, um ano inteiro para que você possa assistir tudo isso, e ainda vai ajudar 10 instituições de caridade. Então é uma bênção, venham para cá junto com a gente, que vocês vão amar, faltam só seis dias, hein? Beijo grande no seu coração, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau!